Desculpa pessoal, a câmera quase caiu. Vamos lá. Maurício. Bem, hoje eu quero falar sobre algo que tem muito na internet e às vezes a gente fica assim meio atordoado. É verdade? Não é verdade? O que eu quero dizer é sobre Criança Esperança. Então, na internet a gente vê muitos comentários maldosos ou não, porém dizendo que Criança Esperança é fraude. Ela diz que a Globo, os 100% que ela arrecada, que o apenas 10% fica por 90% para ela e que elas deduzem isso no imposto de renda dela. Seria verdade isso? O que você acha? Será que uma emissora grande faria isso? Ah, mas é Brasil, Brasil vale tudo. Mas será? Será que esses comentários de falar sobre isso é correto? Mas a gente fica com a pulga atrás das orelhas, né? Dos orelhão, né? A gente fica meio preocupado, né? Bem, a primeira coisa que a gente pode doar, né? É procurar, sim, uma casa de idosos, uma casa de criança que toma conta de crianças que são especialistas que são doentes. Que a gente possa doar, né? O hospital do câncer, etc. Ok. Mas é válido do Criança Esperança através do telefone? Sim. Até porque teve uma matéria de uma pessoa que pesquisou bem e viu que não era essa... Essa reclamação em si era mentira, não procedia, né? Então a Globo notava sobre 10% e 90%, ficava com 90%. Ou se deduzia no imposto dela de renda, porque era filantrópica. Por ser filantrópica, de repente, sim, né? Mas não cabe aqui eu julgar. Mas e você? O que você acha? Seria verdade? Seria verdade que todo esse dinheiro que ela arrecada no Criança Esperança seja fraude? Será que ela realmente deduz no imposto de renda? Porque isso é filantrópico. Então aquele dinheiro é um dinheiro de doação. E abaixo do imposto de renda da emissora, para ela não pagar muito dinheiro, porque é uma emissora poderosa, muito rica, seria... Mas algumas fontes disseram que isso é inverdade, tá? Não, é verdade. Ela não dá 10% e 90%. A gente investe, assim, em áreas que precisam, né? Como doações. Não cabe eu julgar. Mas a gente fica especulando. Porém, uma coisa que eu, que já trabalhei na área de telemarketing, tanto no setor ativo como incentivo, né? Tenho vídeos sobre isso. Ali eu tenho certeza que é um pouco de erro da emissora em si colocar atores, né? Da empresa. Sei lá, no domingo, no postão, ou seja, em partes ali. E fazendo com que, lógico, é um incentivo, mas fazendo com que as pessoas comecem a doar, porque ela acha que vai ligar e vai falar com, sei lá, um artista lá qualquer. Não vou citar não, né? Então eu acho verdade, até porque, como você vai ligar para doar, você vai falar com um atendente de telemarketing. Uma empresa contratada para trabalhar naquela área. Ah, é ok. Então eu acho, na verdade, quase tenho certeza, sim, que você nunca vai conseguir falar com um ator da Globo, né? Seja lá qual for, não vou citar não. Mas dificilmente. Porque quando você liga, você liga com a Calcimper. Uma Calcimper é uma empresa especializada, contratada, para receber o donativo através do telefone, né? Então você não vai falar com nenhum ator. Então isso ali eu acho que é mais para... Vou tá tá caindo. Eu acho que é mais para incentivar as pessoas a ligarem. Mas não acredito nessa parte de que você vai falar com um ator da Globo Global ali, que fica fazendo aquela seminha dizendo que tá atendendo. Não. Acredito. Eu acredito que não. Porém, pela minha experiência, não. Você vai ligar para um atendente que vai receber sua doação, sim. Ok? Mas outra coisa que eu acho também chato, estranho, porque você não pode doar e porque você também não pode deduzir o seu imposto de renda. Se as mais línguas dizem que ela deduz o imposto de renda dela por ela fazer aquela caminagem, aquele dinheiro que ela recebe, que é bilhões e bilhões, né? Não sei se esse ano foi bom, em 2021, não sei se foi bom, né? Porque até cada pandemia da crise, todo mundo sem dinheiro. Mas é sempre bom ajudar, sim, pessoal. Não tô te dando incentivo de você doar. Doe, sim. Mas, como eu falei, procure sempre a gente dar locais, né? Que você sabe o que precisa, levando comida, mantimento, hospital do câncer, lá de idosos, né? Filantrópico, coisa desse gênero. Ou comprar cesta básica de doar mesmo, ir para um local público, uma praça e doar. Esses moradores de coxa precisam de cobertores, de água, até o incentivo aí tá no calor, época de verão. Então, se você tiver aquela garrafinha de dois quilos, que a gente compra aqui, né? Lava direitinho o sabão, enche d'água, deixa, lavou a garrafinha, enche d'água, põe no congelador. Quando você for na rua, leva a garrafinha daquela no dia de calor, de verão e dá para o morador de rua, porque ele morre muito de sede, muita sede, no sol quente que ele tá. Então, e tem pessoas na rua, tá, pessoal? Que não é porque eles não querem trabalhar, não. Tem pessoas que trabalhavam e perderam o emprego e moravam na zona sul, em apartamento. E se não pagar condomínio, nem o aluguel, ou até se o apartamento for da pessoa, e ela não pagar o condomínio, ela é expulsa, não tem, tá? Então, às vezes ela morava num ótimo prédio, num ótimo apartamento, mas devido à pandemia, perdeu o emprego, não conseguiu pagar as suas dívidas no condomínio, no condomínio expulsa a pessoa, daí a pessoa vai do meio da rua. Então, tem muita gente que precisa, né? Não tirando o sentido de voar com criança e esperança. Até porque já vi coisa na internet lá, documentários, que realmente é falso, tá? A Globo não fica com 90%, tá, em duas só 10. É mentira. E a opção de dizer que ela desiste o imposto de renda dela também é mentira. Posso ser verdade? Não sabemos. Mas fica essa dica aí. Será que realmente ela cumpre o que está fazendo? Porém, vamos fazer a nossa parte. Eu dou também, tá? Então, mas o que eu quero dizer nesse vídeo é que realmente aqueles atores ali, atendendo o telefone, você nunca vai falar com isso, porque você liga com o alcenso. Então, se você liga com o setor receptivo, tá? Existe um setor ativo e receptivo. Você não sabe o que é isso? Só se inscrever no meu canal, tem vídeo lá falando sobre o setor ativo e receptivo. Então, esse setor contratado, essa empresa especializada, que é contratada para receber o donativo por telefone, é receptivo. Então, geralmente você vai falar com um atendente e não com um ator global. Valeu? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.